E aí, seus mitos, beleza? Hoje nós vamos para mais um vídeo de Murder E hoje eu vim aqui pra comprar o passe inteiro de Natal no Murder Mystery É... Ó pai, eu já vou iniciar, ok? Peraí Ó, coloquei pra iniciar, pronto Você não vai comprar as coisas? Ah, peraí! É pra comprar agora? Ué, você pensou que ia comprar tudo já Oh, my God, então eu vou comprar depois Porque agora eu vou matar todo mundo, daí vai ser rapidinho, entendeu? Quem é o Murder? Quem é o Murder dessa partida? Aquele que tem a faca, ajudei? Não, mais ou menos Ah, sai de perto de mim Ah, sai de perto de mim? O pet que atrapalha, lembrando galera, atirem o pet Eu tomo banho de domingo só, eu tomo banho de sábado Quem que é o Murder nessa daqui? Pior que eu também não sei, cara Não sei O que? Morri Galera, eu morri, galera Todo mundo já sabe quem é Acabou, acabou Acabou o canal O Nipo tá disfarçando, Dudu Já era, galera Oi, Biano Ih, morri Acabou o canal Deve ser ele Ai, não, sabia Eu tinha certeza 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 Eu pensei que eu tinha um olho Por causa que tem Negócio Que que você tá balando Meu Deus do céu Ai, ai, ai Eu vou ver o VR Mete balando, Dudu Sua Ai, eu atrei Agora é você, Biano Tá, peraí Se controla, Dudu Se controla Ela não é tal olhar Tchordel, voa Que isso? Nossa, que susto, cara E aí, Rogerinho Só falta você, filho A gente tá lá frenético Lutando pela sobrevivência E o Roger tá como? Né? Biano, eu vou falar Eu sempre falo nos vídeos de murder Socorro Socorro, beleza É melhor um covarde vivo Do que um corajoso moço Ai, sério You will be my little friend Ali Oh, Rogério Nossa, que olé, mano Que olé, que olé Nossa, o Dudu Tá muito perto Ah, vocês tão me trolando Que eu sei Não, mano Rogério, não sai daí É sério Eu não acredito O Rogério tem um troço gigante Em volta do corpo dele Melhor forma Eu não acredito Que eu tô todo mundo E o Dudu Que tem uns bonequinhos Do lado Não, sem zoeira Quando ele passou por ali E ele começou a tacar a faca Eu pensei muito Que ele tinha visto E o Rogério Ih, me viu Ih, matou, matou Agora matou Sabia que ele ia achar Matou, matou Corre, Rogério Corre Homem de Deus Calma, calma Olha, cadê você? Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Eu acho que você tá sendo trollado Tá, filho Olha o Biano trollando Olha o Biano trollando Calma, cadê ele, mano? Calma, cadê ele? Calma, cadê ele? Olha, olha ele passando ali Como que o Dudu não viu? Olha ele passando ali Mano Como que o Dudu não viu? Acabou o canal, galera Acabou o canal Acabou o canal Acabou o tempo? Gente, o vídeo vai ficando por aqui Deixa eu assistir o vídeo Tá, tchau Tchau Eu não acredito Que a gente trollou Dudu tanto Gente, agora chegou a hora tão esperada Eu vou gastar Robux Essa hora tão esperada Eu não esperava tanto por essa hora Gente, dá pra mudar de ideia Vamos ali na Polishop Vamos brincar de humano bate-bate Aqui, ó Gente, vamos lá Eu vou comprar 8 mil tokens Comprei Agora eu vou comprar 4 mil tokens Comprei 4 mil tokens Agora eu vou comprar Mais 4 mil tokens E comprei É, agora sim Mamãe de plantão O Rogério deu uma sugestão boa aqui Se os filhos de vocês Vem pedir Robux Pra comprar essas novas facas De 1.700 Robux Que estão na loja Fala pra eles Que você vai usar o dinheiro Pra comprar a faca da Polishop Que vale muito mais a pena, tá? Ou da Tramontina Do que quiser Não tô fazendo propaganda Pra faca nenhuma Eu vou comprar 20 níveis Do passe de batalha Do murder em 3, 2, 1 E comprei Oh, my... Aqui, ó Vamos lá Eu vou começar pegando Esse skin de gerife De... Pera, para Tem algo de errado aí, Dudu O que? O que foi? Você ainda não compartilhou tela Pra gente ver os itens Ah... Compartilha ainda, humilde Enquanto o Dudu compartilha A tela com a gente aqui no Discord A galera que é nova aqui no canal Já pode se inscrever, por favor Isso mesmo, vai ajudar muito a gente, galera Pera aí, galera Na moral, nunca te pedi nada Aqui tá falando que eu já completei, ó Tá, vamos lá Agora, essa faquinha aqui Peguei ela também Olha que bonitinha É uma faquinha de... Um bonequinho de neve Ah, um pet de boneco de neve Que legal Uma chave de neve Que eu vou poder abrir a caixa de neve Pera aí, eu vou abrir agora Usa logo, vai derreter, vai derreter, vai derreter Vai, vai, vai Vai, vai, usei Vai, tchau, tchau, tchau Lendário 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 Quase que era no comunzinho, hein Olha lá Ficou com o seguinte Silent Night Tá, vamos voltar aqui Olha, olha essa faquinha bonitinha É um pão de jibre Que legal Vamos pro próximo Queda da neve Esse é um efeito da hora Mais uma chave Corre, 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 corre Calma, Dudu Respira Pronto Aí Ui, quase derreteu, hein Respira Lendário Lendário Ah, já ganhei esse daí, jogo Eu já ganhei do pásco Ô, na moral, jogou Jogou Tá, vamos voltar aqui Prêmios Vamos lá Olha aqui, uma bola de neve É um pet, será? Uma reina Que legal Peguei a reninha também Oi, reninha Uma chave Ah, essa daqui não derrete É uma chave normal Mas a próxima vai É, essa derreteu Vai, 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 corre, corre Calma Vai derreter, vai derreter Vai abrir Pronto Me lendário Me lendário Olha a árvore Beleza Ah, eu gostei Olha aqui, ó Jingle Ball Jingle Ball Jingle Ball Tá, peguei Me dá roubo Agora Uma caixa Vai, vai, vai Uma caixa Calma, calma, calma Aqui, aqui Bora, o lendário Consegui Lendário, lendário, lendário Nossa, passou 10 bilhões de lendárias Give it to back Vamos lá Olha aqui, ó Olha a faca que eu tinha ganhado Silent Night Agora vamos lá Vai, 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 vai É a chave Corre, corre Aí, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vai Lendário Lendário Mítico Mítico Super Ah Olha que legal Frostfire Que da hora Mais uma chave Mistério Olha essa skin Que da hora E vai 3 2 1 Agora é o secreto O que que tem aí Tem que digitar Que? Não, mas eu acho que é pegadinha Eu acho que é pegadinha Alguém deixou no chão 70 Eu acho que é pegadinha Ah 70 mil fichas Você vão estar no aceitado Ele tá trolando Aceita, aceita Não, Dudu Aceita Ele tá trolando Não, mas tem 70 mil Pra aceitar Que? Não Você tá zoando Não Gente, a gente Pensou muito E a gente vai comprar Essa faca, gente A incrível faca Que custa 5 mil Robux Meu Deus do céu Vamos lá, gente Aqui, ó Eu vou gastar aqui 5 mil Robux Pra uma faca Meu amigo Comprei Agora estou com 65 mil tokens Agora vou gastar Mais 800 Robux E agora eu estou com 73 mil tokens Agora nós vamos aqui Essa faca tem que jogar Sozinha 3, 2, 1 E Comprei Opa Agora ele quer que eu compre Um rádio também Que o rádio custa 5 mil Sério? Ah, não Não, compra Compra, compra Eu quero que você Compre mais 8 mil tokens Vai 8 mil? Tá, vamos lá Compra Mais 8 mil Sabe por quê? Por quê? Porque agora você entrou No top global do jogo Entrei? Aqui, ó Comprei Aqui também Aê, pronto Agora eu tenho os dois O gerente ficou maluco Peraí Ó O último Número 100 Tem 76 mil tokens E você já pegou quantos? Quantos que você ganhou? Zero Eu achei coletando Eu acho que é coletando Não coletando Será que é só coletando? É coletando Eu acho que é coletando Peraí Aí entra de novo Tokens coletados Não, peraí É coletando Você tá zoando Que pegaram 150 mil tokens Jogando Você tá zoando Ei, Dudu Bora pra partida O Dudu precisa ser murder Aqui na partida Eu quero ver um negócio Porque eu acho que eu posso comprar uns presentes com 6 mil Uou Aqui eu consigo Vamos lá Comprei um presente O que esse presente faz? Vamos ver Ai, eu consigo presentear um jogador Eu vou presentear você, pai Não me presenteia Ó, pro Rogério Vem cá, Rogério Não me presenteia Eu não vou conseguir esses negócios, xerife Não vou não Obrigada Eu vou comprar vários presentes Daí eu vou dar pra todo mundo Yes Gostei E aí, papai Eu ganhei dois Eu ganhei, eu ganhei dois presentes com ele Nossa Aqui ó Um presente O cara pegou mais uma faca rara Ganhou uma faca rosa Boa Agora eu vou ganhar O Hiro Mago pegou uma rara A gente precisa mostrar essa faca nova pra galera E no próximo vídeo que a gente vai gravar A gente vai fazer uma brincadeira com os inscritos do nosso Discord E você vai doar um monte de presente até conseguir essa arma aí Ô pai, mas eu preciso ficar com 100 presentes no meu inventário Não, ah, preciso de 100 É, você precisa doar 100 presentes Olha no meu lado O que? Olha no lado O Hiro Mago tá do teu lado Não, do outro lado Eu tô vendo um monte de bugiganga Tem um Papai Noel Tem um saco do Papai Noel Tem pet Tem Ah, achei Achei, beleza Achei Nossa Olha o Machadão Olha a minha faca, gente E eu ia te pegar o efeito de jingle bell, pai Meu amigo Olha pra isso Dudu Se você equipar aquela parada de duas faca Mano Não vai dar pra essa partida Não dá pra essa partida Peraí, calma Os meninos entrar no server Vocês estão expectando o Dudu, gente? Nossa Nossa, que da hora Olha o brilho Da hora Eu nem atirei dois quilômetros longe do Dudu Ela só tá tipo uma aura, olha só Não, calma Peraí, Dudu Essa daqui é a aura normal Tá valendo o X1 agora, Dudu? Tá valendo Até agora eu não tava atirando em você, vai Ui, ui, ui Quase aí, Dudu Não, não, eu não vou matar o Dudu Na moral, eu não vou tentar matar o Dudu, galera Eu quero ir Eu quero Nossa, olha na mão dele Que massa que fica, cara Muito massa Muito massa Gente, tá aparecendo dois videozinhos na tela Clica nos dois que vocês vão gostar Isso aí, valeu, gente Fica com Deus e até a próxima Tchau Falau